O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O pedido foi apresentado na terça-feira pelo PL. Na decisão proferida na última quarta-feira, Moraes rebateu as questões técnicas levantadas pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que a ação do PL não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas. O ministro ainda condenou a coligação da campanha reeleição de Bolsonaro a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões por litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Também foi determinada a suspensão de repasses do fundo partidário para a coligação até o pagamento da multa. Por fim, o ministro determinou o envio da decisão para a Corregedoria da Justiça Eleitoral para que a conduta do presidente do PL, Valdemar de Costa Neto, seja avaliada. O objetivo é investigar a responsabilidade pela suposta finalidade de tumultuar o regime democrático brasileiro. Após a decisão de Moraes, o PL informou em nota que o partido já acionou a assessoria jurídica para analisar a decisão do TSE.